O controlador geral da União revelou que foram desviados nos oito anos do governo Lula mais de um bilhão e meio de reais de verbas que eram destinadas à saúde, que eram repassadas a estados e municípios. Tudo isso através de fraudes em licitações, que não é novidade para ninguém, problemas de projetos de engenharia e convênios que não tinham objetivo algum, não beneficiavam as populações locais. Então isso não é novidade para ninguém, já que a regra do PT é a corrupção. E o que esperar de um governo como, por exemplo, do Lula, que não valoriza o TCU, não dá ouvidos ao TCU e ainda debocha do TCU. Ou seja, o mesmo TCU que já apontou diversas obras superfaturadas da Petrobras e o Lula mandou seguir as obras. Aí depois vem os hipócritas do PT dizer que precisa resgatar a CPMF, porque a saúde precisa de mais recursos. Ora, eles não conseguem nem fiscalizar o que é desviado e querem arrecadar mais. E no governo Dilma, obviamente, tudo isso continua, já que não fiscalizam convênios suspeitos, continuam com a prática de repassar para estados inadimplentes e assim por diante. E acreditem, se quiser ou não, a União só fiscaliza 2,5% de tudo que ela repassa para a saúde no Brasil inteiro. Só 2,5%. Imagina a festa que não é feita com o resto, que não é fiscalizado. Se você valoriza o dinheiro público, o dinheiro que você paga através dos seus impostos, você jamais deve votar no PT. Agora, se você pensa o contrário, você acha que não é um problema, então sorria, você está sendo roubado. Ha, 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 ha